O restaurante universitário do Centro Politécnico retomou as atividades nesse dia 15 de fevereiro. Depois de um tempo sem abrir, o restaurante volta com os mesmos preços e horários. Os estudantes ficaram alegres com a volta do RU. Fez muita falta, né? O pessoal, no meu caso, que eu sou da pós-graduação, nós não paramos. Então, tipo, dezembro, janeiro, nós estávamos aí ainda. E realmente no orçamento, mesmo com bolsa, faz uma diferença muito gritante. Então, fico até meio feliz pela volta do retorno dele. Principalmente, assim, para o pessoal que acaba ficando aqui em Curitiba durante as férias. E também outro pessoal que fica, né? Tem alguma iniciação científica, a pessoa da pós-graduação. Sem falar também aqui, quem também trabalha na biblioteca, que nem eu. Aí complicou um pouco a situação nesses dois últimos meses. Mas ainda bem que agora voltou, depois desse carnaval. Quando volta, a gente fica bem feliz. Tanto é que a gente pega o ônibus só para vir para cá. Aproveita o ônibus da Facul. E também é bem mais prático, né? A gente vem cá, já tem a comida, já fica aqui pela faculdade. A gente não tem tempo de cozinhar. No final das contas, ajuda muito. O RU do Centro Politécnico foi o primeiro a reabrir. Os RUs Central, Jardim Botânico e Agrárias voltam a funcionar dia 19 de fevereiro. Acompanhando o início do semestre letivo da maioria dos cursos da UFPR. A refeição custa R$ 1,30 para estudantes regularmente matriculados. Os horários de funcionamento podem ser conferidos no site da Pró-Reitoria de Administração. O RU do Centro Politécnico e Agrárias voltam a funcionar dia 19 de fevereiro. O RU do Centro Politécnico e Agrárias voltam a funcionar dia 19 de fevereiro.